Essa semana tem rotação de raids no Pokémon GO com o novo lendário e as raids voltando ao normal, deixando de ser nível 6 e voltando para o nível 5. Essas e outras informações você confere agora no JN... Tô zoando, vem comer! Pra quem não entendeu a piada do JN, eu tava copiando o William Bonner lá no Jornal Nacional, beleza? E se você quiser pegar um Shine garantido no Pokémon GO, que você precisa fazer, se inscrever nesse canal e, mano, é muito importante, clica no sininho, tá? Você vai pegar Shine garantido, eu te prometo, vai! Se inscreve, clica no sininho, porque a hora que o Shine estiver disponível, eu vou te avisar, beleza? Olha só, temos rotação no Pokémon GO essa semana, tá? Mais por hora, a gente tem aqui nas Mega Raids, tô falando o que tem agora no jogo pra você, pra você se atualizar, tá? Temos ainda Mega Láteas e Mega Láteos, o evento acabou ontem, então eu não sei ainda se eles estão disponíveis em Shine. De acordo com o South Road, eles ainda estão disponíveis aí nas suas versões Shine, então se você ainda não conseguiu fazer essas raids 6 estrelas, Aí hoje, você tem hoje ainda pra aproveitar a oportunidade e tentar pegar ou seu Mega Láteas ou seu Mega Láteos, aliás, o seu Láteos ou sua Láteas Shine, tá? Então, boa sorte pra você que ainda não tentou. E essa semana voltam as raids 5 estrelas. Essas raids aqui eram 6 estrelas, porque eu acho que juntou Mega Raid com Raid lendária e aí virou uma Mega Raid lendária 6 estrelas, tá? É legal, foi um tipo de raid diferente, foi maneiro, eu curti, tá? E vamos ver agora que o mundo tá voltando a girar ao normal, se a gente vai ter de novo as raids X, né? O passe de raid X que seria que era interessante também. Bom, nas raids de nível 3, temos a Lakazan, Might Nia, Salamence e Drudgon de volta, Drudgon aí na sua forma Shine, tá? Temos aqui os CPs, se não me engano, os CPs 100% de cada um deles, tá? Se você for pegar aí, boa sorte, pra você que tiver a fim de pegar. Nas raids nível 1, temos Dratini de volta, sua chance aí de pegar o seu Dragonite Shine, Suablo, Duskul, Whisper e Rocky Ruff. Continua aí nas raids de uma estrela. Só lembrando vocês que a gente tá no último mês da temporada de Alola, então foque aí em fazer as missões pra você conseguir aí pegar e garantir a sua pesquisa no final da temporada, tá? Na semana passada a gente tinha aqui Charizard, cara, nas raids 3 estrelas, então quem aproveitou a oportunidade aí teve a chance de pegar ele em Shine e teve um encontro com ele em Shine. Mas agora ele não está mais nas raids, vai ter que esperar ele voltar pras raids aí pra tentar pegar aquele Shine de novo ou não, beleza? Então olha aí, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Olha, tá aqui o calendário da semana, calendário feito pelo Poké News BR, ó. Amanhã, 10 da manhã, teremos então estreia lendária de Tapu Fini chegando com a pesquisa também, né? Tapu Fini, guardião das ilhas de Alola chegar às raids lendárias amanhã a partir das 10 da manhã. Ou seja, se você não pegou láteas e láteos ainda, é amanhã. Quer dizer, acaba amanhã, né? Às 10 da manhã, então aproveita hoje. Tem rotação pra quem joga PVP nas ligas, né? Hora do holofote de amanhã. Olha só, hora do holofote de amanhã. Estamos aqui com essa imagem linda e maravilhosa do nosso amigo Caio JogarExcelente.com.br Amanhã teremos duas vezes doce por transferência. Então se você ainda tiver Pokémon pra transferir, eu recomendo que você espere amanhã pra você fazer essa transferência e aí já pegar o dobro de doce por transferência, beleza? Na semana que vem teremos Magikarpa, no dia 24 teremos Sil, e no dia 31 teremos Pikpak, beleza? Voltando pro calendário, então temos hora lendária essa quarta-feira com o Tapu Fini e no dia 12 de maio teremos o evento Festival Aquático. Pokémon do tipo água aparecerão de quinta-feira, 12 de maio, a sexta-feira, 20 de maio, a partir das 10 da manhã. Então se prepara e aproveita, tá pessoal? Seguindo a linha aqui então, temos a rotação de raids lendárias aí da semana, né? A gente vai deixar de ter a Mega Raid de Láteas e Láteos no dia 10 pra começar a raid lendária de Tapu Fini e Mega Raid de Blastoise, tá? Então do dia 10 ao dia 25, Tapu Fini está nas raids lendárias de 5 estrelas. Na realidade ele vai ficar até o dia 1º de junho, porque no dia 25 a única coisa que muda é que os outros Tapos voltam pro jogo. Então, Tapu Fini fica aí do dia 10 ao dia 1º, mas no dia 25 a gente tem a adição das raids de Tapu Lele, Tapu Coco e Tapu Bulo, tá bom? Se você não pegou nenhum deles, é a sua oportunidade. E no dia 25 temos Mega Altária também disponível no jogo. Só lembrando que Blastoise e Altária estarão aí nas suas versões Shiny, tá? Estão disponíveis aí, boa sorte pra você que tentar pegar. Pra você que tá por fora do custo de Mega Energia, ó, tem uma mecânica aqui, ó, tem uma imagem aqui do Caio, jogada excelente, jogadaexcelente.com.br que vai te ensinar no máximo aqui tudo que você precisa aprender, tá? Com o lançamento da nova mecânica de Mega Raids, os custos de Mega Energia para Mega Evoluir alguns Pokémon passaram por ajustes. Confira o custo pra cada Mega Evolução. Então, na primeira vez, tem Mega Energia pra Bedrill, Pidgeot, Slowbro, Haldum e Manectric. Ó, esses Pokémon é 200, tá? Todos esses aqui. Então, ah, Furipe, eu quero Mega Evoluir meu Charizard e Y. A primeira vez, 200, tá? E esses aqui são mais pesados. Esses são 300 Mega Energia, beleza? Gairadus, Altaria, Latias e Latios, que são aqueles Pokémon mais pesados pra evoluir também, né? Que exigem 400 doces aí pra sua evolução. Tanto a Altaria quanto o Gairadus. Então, precisa de 300 Mega Energia. Mas depois que você Mega Evoluir uma vez, fica mais barato. Os Pokémon aqui, Bedrill, Pidgeot e tudo mais, o Mega Nível Básico vai pra 21. Depois, quando você estiver no alto, vai pra 11. E quando você estiver no máximo, vai pra 6, tá? Já os outros aqui de baixo, todos esses aqui, é de 41, 21 e 11 no nível máximo. E aqui embaixo, os Grandões, né? Os Pesadões, vai de 61, depois 31 e depois 16. Cai bastante, mas só lembrando que vai todo um trabalho aí pra você conseguir... Quase o trabalho de Buddy. É quase a mesma parada que você faz com Buddy pra você conseguir aqui chegar no nível máximo, né? De esforço. Então, Pokémon GO é um jogo que tem bastante mecânica dentro dele. Não só a mecânica de pegar Shiny, tem várias mecânicas. E agora, a Mega Raid, né? Os Pokémon de Mega Evolução, se tornaram também uma mecânica mais pesada dentro do jogo. que é aquela que exige um pouco mais de esforço. O que você achou? Conta pra mim aí nos comentários o que você achou disso aqui, tá? E amanhã teremos Tapo Fini chegando no jogo, então. Temos aqui os seus counters, mas na quarta-feira eu trago um vídeo completinho pra vocês, ensinando você como vencer, tá? Tapo Fini tranquilamente. Por enquanto, o seu CP de captura, a informação que eu passo pra vocês é 16, 32, 100%. Eu acho que é o mais baixo de todos os Tapos. E o 24-1 é o 100% bufado, tá? Temos aqui, ó, Revolver d'água e Poder Oculto, como os tipos de ataque rápidos. O tipo de movimento Poder Oculto pode variar para cada Pokémon capturado, beleza? E o Golpe Carregado. Como Golpe Carregado pode vir Jato d'água ou Surfar, Raio Congelante ou Explosão Lunar. E aí a gente voltou a ter um pouco mais de uma mata nas raids lendárias, né? Porque com o Megalatius e o Megalatius tava bem complicado. Então temos aqui agora, ó, no mínimo 4 jogadores level 30, ou no mínimo 3 jogadores level 40, ou no mínimo 3 jogadores level 50 pra vencer, então, Tapo Fini. O Caio já colocou aqui do dia 10 ao dia 1, que eu já expliquei pra vocês no vídeo. E os counters recomendados que nós temos para os lendários, né? Temos aqui Zekron, Zarude, o... nossa, Tundurus, Tyrion. Cara, eu vi o nome do Tundurus ali, meu cérebro deu uma bugada violenta. Raikou, com trovoada de choques e ataques selvagem, Roserade e Electivere. Eu falei lendário, mas esses dois aqui, né? Você me ignora. Temos os counters para iniciantes e as Megas recomendadas. Na quarta-feira eu trago um vídeo detalhado pra você, explicando como vencer aí, como aproveitar melhor a sua hora lendária, entre outras coisas. Beleza, pessoal? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. e provavelmente eu estou em live agora na Twitch. Então, Furipe HD, bora pra Twitch. Vê se eu estou em live e já chega no chat falando assim, ó. Vim do vídeo. Beleza? Que eu mando um salve especial pra você lá. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E falou!